Câmeras de segurança flagram o momento em que meteorito chega na Terra. A imagem é um pouco assustadora, porém, muito bonita também. Vamos ver. Na quarta de madrugada, um clarão no céu assustou muita gente no Brasil. Mais de 30 câmeras ligadas ao site Clima ao Vivo registraram o fenômeno. A luz intensa foi causada por um meteorito muito brilhante que explodiu. A ocorrência, que não é incomum, é conhecida como superbólido. Tecnicamente, trata-se de um meteoro. Não confunda um meteoro com aquela pedra no espaço, que a gente vê em fotos e filmes, etc. Aquelas pedras no espaço, conforme o tamanho, são chamadas de asteroides ou meteoroides. E se uma dessas adentra a atmosfera e, por processos físicos, gera um efeito luminoso, o nome desse efeito luminoso é meteoro. Se for muito mais brilhante que o comum, chama-se bólido. A explosão foi vista em Minas Gerais, São Paulo e também no Paraná. Esta imagem aqui é de Londrina. Mostra o meteorito se aproximando com um rastro luminoso e se desintegrando num verdadeiro espetáculo de luz. Não existe nenhum caso registrado de alguém que tenha sido atingido pelo resultante de um meteoro, que no caso seria um meteorito. Não existe isso. E o último famoso foi o chamado meteoro de Chelyabinsk, que aconteceu em fevereiro de 2013, em que a explosão dele causou ondas de choque que destruíram vidros e pequenos estragos materiais. Então fiquem tranquilos, é um efeito natural, acontece bastante e não tem perigo. Apesar do intenso clarão no céu, o fenômeno não oferece risco, já que a rocha espacial que entra na atmosfera da Terra costuma ser bem pequena e se desintegrar antes de atingir o solo. Antigamente, quando a gente usava menos o telefone, ficava olhando mais para o céu, às vezes a gente via, lembra das estrelas cadentes, quantas coisas que a gente via no céu. E hoje a gente não vê mais muitas vezes porque a gente está aqui, olhando para baixo e não olhando para o céu. Mas está aí, como disse, o especialista é algo totalmente natural. Mas chamou a atenção, aparece no tribunal.